Olá, estudantes do oitavo ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre as mudanças que vão ocorrendo no organismo, principalmente ali na fase gestacional. Objetivos da aula? Caracterizar a gestação e o desenvolvimento do feto e o parto. Vamos observar esta imagem. Olha que imagem linda, né? Uma mamãe aqui, né? Durante a gravidez, há outras mudanças no organismo, além das visíveis. Você aí de casa, né? Sabe quais as mudanças que ocorreram no corpo da sua mamãe? Quando você estava ali dentro do corpo da sua mamãe, ela contou pra você, ah, você chutava um monte, a mãe te enjou, a mãe ficava cansada. Provavelmente ela sentiu alguns desses sintomas quando você estava na barriguinha dela. Então, durante os nove meses de gestação, o bebê cresce e se desenvolve. No primeiro mês, o embrião tem aproximadamente um centímetro e sua massa é menor do que uma grama, muito pequenininho. Há o início de formação do cérebro, dos órgãos, dos sentidos e também dos membros. Então, é o começo ali da formação do bebê. No segundo mês, o embrião tem de 4 a 5 centímetros e também vai aumentar ali a questão das gramas, né? De 5 a 10 gramas. E há o início da formação dos órgãos internos do corpinho do bebê. Lá pelo terceiro mês, o feto tem de 9 a 13 centímetros e pode chegar a ter 30 gramas. Inicia-se a formação dos órgãos sexuais. É por isso, né, que as mamães não conseguem ver o sexo do bebê antes dos 3 meses. Lá no quarto mês, o feto tem de 16 a 20 centímetros e já chegam a ter de 120 a 170 gramas. O esqueleto já pode ser visto ali por equipamentos médicos. No quinto mês, o feto tem aproximadamente 30 centímetros. Olha, já tá um bebezão, né? E vai ter ali de 300 a 500 gramas. A mãe pode sentir os movimentos do bebê. Então, antes, aqui no quarto mês, já é o indicado pelos médicos para que a mamãe faça o exame para tentar aí, então, descobrir o sexo do bebê. Não que seja garantido, mas antes disso, não é recomendado, né? É só a partir do quarto mês mesmo que vai conseguir ver porque já existiu a formação. A partir do quinto mês, então, o quinto mês, eles já estão maiores, né? Então, é a partir do quinto mês que a gente consegue ir sentindo o movimento do feto lá dentro da nossa barriga. Lá no sexto mês, o feto tem de 30 a 35 centímetros, em média, tá, pessoal? Isso aqui é relativo. E pode ter até 900 gramas. Lá pelo sétimo mês, o bebê, né, o feto tem aproximadamente, então, cuidado com essa palavra aqui, ó, aproximadamente 40 centímetros. E pode ter até 1,5 kg já. Olha só que bebezão. E já está no formato e pode nascer. Pode, porém, né, pode entre aspas. Porque ele já está com o corpinho formado ali, né, não completamente, mas já está formadinho. Só que se ele nascer ali com sete meses, aí a gente chama isso de nascimento prematuro. No oitavo mês, o feto tem de 40 a 45 centímetros, vai variar, então, de 2,3 kg a 2,5 kg. Ok. No nono mês, o feto tem de 45 a 50 centímetros, aproximadamente 3,2 kg. Já está desenvolvido e pronto para nascer. Como a professora falou, esses dados são aproximados, tá? Aí você está em casa, ela fala, nossa, mas eu nasci com tantos quilos, eu nasci com tantos centímetros. Ah, a professora errou. Não é que a professora errou, né? É uma conta aqui aproximada, é uma estimativa. Não quer dizer que todo mundo nasceu com esse tamanho, com essa quantidade de quilos, de peso, não, tá, pessoal? É só estimativa, aproximada. Assim, vamos à nossa primeira atividade. Durante a gestação, a mulher deve tomar uma série de precauções para não prejudicar o desenvolvimento do feto. Caso essas precauções não sejam adotadas pela gestante, quais são os riscos para o bebê? Quais são os riscos para o bebê se a gestante não tomar os devidos cuidados, aqueles cuidados necessários durante a gestação? Quais ser? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. Quais são os riscos para o bebê? 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 Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos fazer alguns apontamentos aqui nessa questão. Durante a gestação, a mulher deve tomar uma série de precauções para não prejudicar o desenvolvimento do feto. Caso essas precauções não sejam adotadas pelo gestante, quais são os riscos para o bebê? Então, primeiro vamos falar de quais precauções? A partir do momento que a mamãe descobre ali que vai ser mamãe, ela precisa ter determinados cuidados, principalmente iniciar o pré-natal. Então, essa mamãe, essa futura mamãe, precisa procurar o posto de saúde e realizar os exames corretamente. É muito importante, né? Eu vou me usar como exemplo. Quando eu descobri que estava grávida, logo procurei o posto de saúde, fiz os exames que a médica pediu e uma das coisas que apareceu no meu exame foi a questão do hipotireoidismo. Exatamente. Eu, no meu período gestacional, eu tive hipotireoidismo, ou seja, uma disfunção na tireoide. Mas como eu cuidei desde o primeiro mês até o final da minha gestação, esse quadro dessa disfunção da tireoide, ele foi única e somente gestacional. Passou. Acabou minha gestação, eu ganhei o Marcelinho e eu não tive mais problema com isso. Fiz exames, periodicamente faço o exame para ver se realmente não retornou. E ela não retornou. Por quê? Porque eu fiz todo o pré-natal corretamente, a minha médica já identificou que tinha uma alteração, tomei os medicamentos conforme ela solicitou e aí eu não tive mais nenhum problema. Caso os cuidados não sejam adotados, vai aumentar o risco de comprometer o desenvolvimento do feto, podendo ocorrer uma má formação até o aborto. Então, essa é outra situação. Além da gente estar falando que a profecia usou de exemplo aqui, do corpo da mãe e dos cuidados com a mãe, tem que ter também um cuidado com o feto. Porque tem toda uma questão ali do que fazer, né, em relação dos cuidados que se tem que ter com essa gestação. Então, é importante fazer o pré-natal, fazer os exames, tomar as vacinas necessárias e realizar todo o procedimento que é orientado pelos médicos. Para que se tenha uma gestação tranquila, se tenha uma gravidez tranquila, um parto tranquilo e que você tenha aí um futuro bebê saudável. Durante a gestação, o organismo da mulher passa por diversas mudanças. São muitas mudanças que ocorrem. Então, aqui, analisando, né, verificando essa imagem aqui, olha que bacana, né? Então, essa pessoa foi tirando várias fotografias no decorrer da sua gestação e para mostrar ali, fit digna, né, a questão da imagem, ela usou a mesma roupa. Então, olha aqui, pessoal. Vai crescendo a barriga, vai crescendo os seios, o quadril vai também aumentando o tamanho porque o corpo se prepara para a chegada desse bebê. Então, as mamas vão aumentando, porque aí tem a questão do aleitamento materno. O quadril vai aumentando justamente para, na hora do parto, ter uma melhor passagem ali dessa criança. Então, vai ocorrendo vários acontecimentos aqui no organismo dessa mulher. O útero chega a aumentar cerca de 10 vezes e sua massa passa de 45 gramas antes da gravidez para 1 quilo aproximadamente. As mamas aumentam de volume. Esse aumento prepara a mulher para o aleitamento do bebê. Normalmente, o primeiro sinal que as mulheres veem, né, além do interrompimento da menstruação, é esse aumento das mamas, né, é um dos primeiros acontecimentos. A gestante pode ter azia, vômitos, náuseas, que são mais frequentes até o terceiro mês de gestação. Não é porque é uma coisa nova ali no teu organismo, então até todo teu organismo entender o que está acontecendo, ele vai falando, hum, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada aqui. E aí, o que acontece? Tem todos esses quadros de ânsia, de vômito, né, de náuseas. Pode ocorrer variação da pressão arterial e isso requer atenção especial, pois há risco de complicação para a mamãe e para o feto. Caso a mamãe já tenha problemas de saúde em relação à pressão arterial, primeiro que, né, precisa ter todo esse cuidado aí na questão do pré-natal. Se a mamãe já sabe que tem problemas, né, já tem problema com pressão arterial, precisa cuidar em dobro, porque ela pode ter problemas, essa criança pode ter algum problema e é toda essa questão da gestação, né, porque a gente tem quadros de pressão mais alta, pressão baixa, dependendo ali da situação, do tempo, né, se está mais calor, né, a mulher normalmente tende a se sentir grávida, né, ela tende a se sentir mais fraca, né, tem essa moleza. Então, tem que cuidar da pressão, porque isso pode trazer complicações para a mamãe e para o feto também. É importante que durante a gravidez, as futuras mamães sejam assistidas por profissionais de saúde. Esse acompanhamento chamado de pré-natal é feito para prevenir problemas de saúde, tanto da mamãe quanto do feto. É extremamente importante, até para que ela possa se programar em questão, porque quando a gente faz o pré-natal, o médico já te dá uma questão, assim, de quando é possível, né, quanto tempo, o dia, bem certinho ali, eles já têm uma estimativa de quando vai ser o nascimento dessa criança. E aí você consegue também se preparar, preparar enxoval, preparar tudo o que você precisa para a chegada dessa nova vida. A gestante deve seguir uma alimentação saudável e também equilibrada. Além disso, ela não deve ingerir bebidas alcoólicas, muito menos o uso de cigarros ou qualquer outro tipo de droga, né, como a nicotina que é encontrada no tabaco. É claro, né, pessoal, tudo isso pode influenciar e tudo isso pode ir para o bebê. Sim, o uso de drogas pode influenciar tanto no desenvolvimento gestacional, drogas e bebida alcoólica. Pode ter toda uma consequência, tanto no desenvolvimento da criança, quanto uma consequência pós-nascimento dessa criança. Porque essa criança, ela já pode vir ao mundo com sinais de vício. E aí, quando ela vem ao mundo, ela sofre muito. Porque ali, quando ela está dentro da barriga da mamãe, ela vai recebendo tudo que a mamãe consome. Quando ela está fora, ela sente aquela necessidade. Então, de extrema importância, que neste período gestacional, a gente tem que tentar aí, né, abandonar tudo isso. Mas, principalmente, pensar naquela vida que está dentro de você e não ter consumo nem de álcool, nem de cigarro, muito menos de drogas. Os materiais presentes nas bebidas alcoólicas e em medicamentos e outras drogas podem passar, tudo isso pode passar para o feto através da placenta. E vai prejudicar o seu desenvolvimento, o seu nascimento e aí, talvez, um período da sua vida também. Vamos à nossa segunda atividade. Uma gestante foi ao médico e o mesmo recomendou algumas precauções para não prejudicar o desenvolvimento do bebê. Entre elas estão seguir uma dieta rica e saudável, evitar esforços físicos intensos, não consumir bebidas alcoólicas e ainda não fumar. Em que medida esses cuidados colaboram para uma gestação saudável? Quais são as medidas, né? Que medidas são esses cuidados? Esses cuidados colaboram para que essa gestação seja saudável. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.